Olá, galera apaixonada por som automotivo, eu sou o Júnior Maia e esse é o canal Stetson, trazendo sempre muita novidade pra você. E hoje eu vou falar da linha Highline, especificamente desse cara aqui, o HL800.4. Enquanto isso, roda a vinheta! Stetson, potência sem limites. De volta aqui com o HL800.4, esse cara aqui que vai amplificar e dar qualidade pro seu sistema de som. Vou mostrar pra vocês os recursos que esse equipamento possui. 4 entradas e 4 saídas independentes de 225 watts RMS. Ele possui dois controles de level independentes pros canais front e rear. E não é só isso, ele também possui os filtros high pass e low pass e flat também. Quando a chave estiver em low pass, é acionado o recurso best boost em 45 hertz, que vai dar um up no seu subgrave. Vamos lá galera, agora eu vou falar da aplicação desse equipamento aqui, o HL800.4 da Stetson. Na função de 4 canais, você vai tocar as 4 portas do seu carro de forma independente. Na função de 3 canais, além das 4 portas, você vai tocar mais um subwolf no porta-mala. Na função de 2 canais, você vai tocar 2 subwolfs independentes do seu porta-mala. Você que tá mandando seu paredão, sua paredinha, tá precisando de um médio definido, de um agudo nítido, tá precisando de brilho no seu equipamento, esse aqui é o cara. HL800.4 da Stetson. Não é à toa que esse é o campeão de vendas, é a coqueluche da Stetson. Eu fico por aqui, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ative lá o sininho pra você receber mais vídeos e mais novidades da Stetson. Lembrando, Stetson, potência sem limites. Stetson, potência sem limites.